Se Deus descesse na terra, o chicote iria estralar Talarico morria queimado, pilantra cortado, o bicho ia pegar Se Deus descesse na terra, safado iria apanhar Caloteiro arrumava dinheiro, era só desespero, ia ter que pagar Se Deus descesse na terra, safado iria apanhar Caloteiro arrumava dinheiro, era só desespero, ia ter que pagar Mas Deus é bom demais, tem o dom da paz Está escrito na Bíblia que o homem maldito não sabe o que faz Está escrito na Bíblia que o homem maldito não sabe o que faz Por isso o homem abusa, duvida até da morte Brinca de bala perdida, brinca de Deus com a morte Por isso o homem abusa, duvida até da morte Brinca de bala perdida, brinca de Deus, abraça a morte Se Deus descesse na terra, o chicote iria estralar Mas Deus já está ligado, na terra tem cara abusado Se ficasse de frente com ele, mesmo assim seria folgado Por isso que Deus não desce nessa terra maldita Cheia de sofrimento, gente que aperta a própria ferida Mas um dia ele volta, um dia vai ter que voltar Quem fala o nome dele, se for verdadeiro, vai se salvar Mas se tiver de conversinha, se tiver com mentira Vai queimar no fogo do inferno, vai perder a própria vida Mas um dia sem ele voltar, um dia sem ele voltar Quem fala o nome dele, se for verdadeiro, vai se salvar Mas quem tiver de conversa, quem viver na mentira Vai queimar no inferno, vai perder a própria vida Se Deus descesse na terra, o chicote iria estralar Talarico morria queimado, o pilantra cortado, o bicho iria pegar Se Deus descesse na terra, safado iria apanhar Caloteiro arrumava dinheiro, era só desespero, ia ter que pagar Mas Deus é bom demais, e tem o dom da paz Está escrito na Bíblia que o homem maldito não sabe o que faz Por isso o homem abusa, duvida até da sorte Brinca de bala perdida, brinca de Deus e abraça a morte Mas Deus está ligado, na terra tem cara abusado Se ficasse de frente com ele, mesmo assim seria folgado Por isso que Deus não desce nessa terra maldita Cheia de gente que aperta, gente que sofre da própria ferida Mas um dia ele volta, um dia vai ter que voltar Quem fala o nome dele, se for verdadeiro, vai se salvar E se tiver de conversa, quem viver na mentira Vai queimar no inferno, vai pagar com a própria vida Se Deus descesse na terra, o chicote iria estralar Talarico morria queimado, o pilantra cortado, o bicho iria pegar Se Deus descesse na terra, safado iria apanhar Caloteiro arrumava dinheiro, era só desespero, ia ter que pagar Mas Deus é bom demais, e tem o dom da paz Está escrito na bíblia que o homem maldito não sabe o que faz Por isso o homem abusa, duvida até da morte Brinca de bala perdida, brinca de Deus e abraça a morte